No capítulo de hoje, as leis são dadas, primeiro, para preservar no povo de Deus as normas de boa vizinhança e caridade com os outros. Dois, para evitar qualquer mistura que vá, pelo menos simbolicamente, contra a pureza e sinceridade, ou que permita comportamento duplo. Três, as leis são dadas para garantir a honra que a castidade exige para si mesmo, tanto dentro como fora do casamento. Alguns detalhes da leitura de hoje são realmente muito interessantes. Por exemplo, era proibido para um israelita tratar com indiferença qualquer coisa que seu vizinho, irmão, perdesse. Se fosse um animal, fosse um vestido, ou qualquer outra coisa, outro objeto, ele era obrigado a guardar isso em sua casa, até que fosse reivindicado pelo correspondente dono. O israelita tinha a obrigação de ajudar o animal do vizinho que caísse na estrada. Outro aspecto, os homens não deveriam usar roupas femininas, ou vice-versa, as mulheres não podiam usar roupa masculina. Deus era totalmente contra o travestismo. Outro aspecto, um parapeto ou corrimão tinha de ser construído no telhado de uma casa, para evitar que alguém caísse do telhado. O telhado era lugar para companhia, e por isso era importante proteger a comunhão, especialmente dos menores e dos negligenciados. A parte final do capítulo trata de vários tipos de imoralidade sexual. Tanto o homem quanto a mulher, apanhados no ato do adultério, deveriam morrer. Esse é um aspecto. O outro, se um homem estuprasse uma menina virgem, esposada na cidade, e ela não chorasse por ajuda, ambos eram culpados de adultério e deveriam morrer. Três, se um homem estuprasse uma jovem noiva no campo, longe, onde seus gritos não poderiam ser ouvidos por ajuda ou para que alguém a auxiliasse, então o homem seria morto, mas a menina seria considerada inocente. Quarto aspecto, o homem que fez sexo com uma virgem teria que pagar 50 peças de prata a seu pai, e também deveria se casar com ela. E, número 5, o versículo 30 proíbe o incesto, isto é, relações sexuais com um membro da família. Sabe o que nós aprendemos com tudo isto? O seguinte, quando seguimos o ideal divino de ética, moral e espiritualidade, os nossos relacionamentos são melhores e podemos dar um testemunho melhor do amor de Deus em nossa vida. Que o nosso Pai Celestial acompanhe você no dia de hoje.